Aí o que nós vamos adentrar agora? Agora nós vamos adentrar a parte que nós chamamos da crítica textual. Algumas pessoas hoje em dia, algumas estudiosas, alguns teólogos, eles não lidam com a crítica literária. Por quê? Porque alguns acham ser um pouco complexo. Você ter a perícope, delimitar, segmentar. Alguns partem logo apenas para a crítica textual, que é onde vai se julgar os valores das variantes. Bom, o que você tem aí no seu material didático, você tem aí o aparato crítico, tá? Você tem o aparato crítico, você tem vários códigos, por isso que deve-se estudar no grego. Aqui o aparato crítico da 27ª edição, agora a 28ª edição, de Nestle Alland. Então esse é o aparato crítico de Nestle Alland. E justamente na própria edição crítica de Nestle Alland, caso você a tenha, ele explica o que é cada um desses símbolos. Existe também a edição crítica de Kurt Alland, existe a edição crítica de Constantino Von Tichendorff, existe a edição crítica de Duarte, de Tregellis, de Scrivener. Bom, enfim, existem várias edições críticas e seus devidos aparato crítico. Então o que você tem na sua frente aí, chama-se de aparato crítico. É justamente no aparato crítico onde ficam as variações ou as variantes. Aí existe o simples exemplo A, o D, o C, o F e tantas outras questões, aí você vai lidar. No aparato crítico, vai lidar com o quê? Só uma orientação. No aparato crítico, vai contém informações das variantes, elas vão estar arroladas em hipóteses, é uma das questões, elas vão estar relacionadas a lecionários, o aparato crítico vai lidar com o PODs, lecionários, minúsculos ou manuscritos também, com versões, e vai lidar também com os pais das igrejas, e vai lidar também com papiros. Você vê que há muitas coisas. Então tem os códices, aí vai trazer o símbolo A, vai trazer isso aqui, vai trazer o A, vai trazer o B, então o Códice Naíde, Códice Alexandrino, Códice Vaticano. Aí tem os lecionários, que eram leções dos pais das igrejas. Vai trazer os minúsculos, vai trazer 101, vai trazer 2, 7, 3. Versões vai trazer, vai fazer assim, Sá, Saídica, pode ser a versão Arrênica, e assim sucessivamente. Dos pais das igrejas vai vir apenas, vai, exemplo assim, Tertuliano, pode ser também assim, de forma apreviada, Ambrósio, e papiros vai vir um P, um P, né? Um P bonito, eu não sei desenhar. Aí papiro, o número do papiro 75, pode ser o papiro 46, e assim sucessivamente. Enfim, então o aparato crítico vai dizer que a variante, uma variante, ah, ela pertence a o Códice e tal, pertence a um lecionário e tal. Ah, mas essa variante não está no início do tal, também não faz parte da versão, ah, nenhum pai de igreja citou, ah, e o papiro também não atesta. E aí existe uma metodologia para julgar o valor dessas variações, que é onde nós adentraremos para julgar, como julgar o valor, os valores dessas variantes. Bom, então eu vou apagar aqui, então você já sabe que o aparato crítico que contém no aparato crítico. Então uma variante, ela está aplopada nesse dispositivo aqui, tá certo? Bom, vamos dar continuidade. Então você tem um aparato crítico aí, de iniciar a aula. Aí nós vamos analisar Lucas 9,57 ao 62. A primeira variante que eu vou fazer menção aqui, a expressão grega cai por elmenon, e caminhando. Existem problemas? Vamos ver. Segundo o aparato crítico de Nestear, segundo o aparato crítico de Nestear, essa variante deveria ser substituída pela seguinte expressão grega. Então ele está dizendo, Nestear diz que não deveria estar e caminhando, mas deveria estar e guênito de por elmenon, aconteceu que caminhando. Então ele traz uma questão de um acontecimento. Então aconteceu que caminhando, diferente de e caminhando. Também está caminhando. Só que dentro do contexto diz que ele está caminhando e alguma coisa acontece. Porém, Nestear diz que quer colocar o acontecimento no ato dessa caminhada. E não após. É isso que ele quer dizer. Por parte da tradição, segundo as seguintes testemunhas. Aí ele vai dizer, por que eu quero fazer essa alteração? Por que é o seguinte? Porque aí ele coloca o Códice Alexandrino, aí ele coloca dentro do seu aparato crítico, o Códice Bizai, tendo uma pequena variação, o Códice Freirianos, o Ostonianos, o Códice Atos Lavrensis, a Família 1 e 13, texto majoritário, e as versões latinas, e Siria. Então justamente por causa do quê? Por causa dessas fontes. Quais são essas fontes dessa variação? Então vamos colocar aqui, para você entender. Vamos separar aqui. Então a fonte que nós temos, a primeira é E caminhando. Vamos colocar aqui. E caminhando. Aí existem outras fontes que trazem a expressão aconteceu de caminhando. Aconteceu. Vou colocar aqui pertinho. Que... Opa! Caminhando. Então, E caminhando e aconteceu de caminhando. Aí diz que essa expressão, Aconteceu o caminhando, faz parte do quê? O Códice Alexandrino. Vai testar. pelo Alexandrinho, vamos colocar aqui na lousa para facilitar o raciocínio, aí o Códice de Zay, aí também depois do Códice de Zay nós temos Freirianos, depois nós temos aqui depois do Códice de Zay, o Washingtoniano, e depois nós temos também Atos, um outro Códice, Família I e XIII, e também texto majoritário, e a versão latim e civil, vou colocar latim e civil, pronto, e até essa expressão que aconteceu, fiquei caminhando, bom, já outros manuscritos como Papiro 45, aí aqui agora, aqui nós temos Papiro 45, aí nós temos Papiro 75, aí nós temos também Códice Sinaítico, depois do Códice Sinaítico nós temos Códice Vaticano, depois expliquei o que é Códice para os finos, tá, Códice Efraimi, Efraimi, Códice Regius, olha o tanto de materiais, depois dos Códice Regius, nós temos Códice Coridete, depois nós temos Códice Anquitino, vou colocar apenas para trazer, depois os minúsculos, né, 33, 579, 700 e por aí sucessivamente, e poucas versões como Sirico, Copta Boaí, apoiam a repreensão do texto de Nestre Alad, fica o caso do senhor e por parte, vamos lá, voltando assim, a expressão grega tal, segunda parte que deve ser substituída pela seguinte expressão grega, pá, 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 por parte da tradição, segundo as seguintes testemunhas, pá, 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 já outros manuscritos como Papiro, pá, 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 quase pá, pá, poucas versões, pá, apoiam a apresentação do texto, então, de necessidade, então, o que está no texto está com base nisso, a outra alternância da variação é com base nisso. Então, nós temos uma forma, aí caminhando, aconteceu caminhando, aí vem a pergunta, qual é a forma correta? Aí, se você pegar com quantidade, que eu vou explicar isso aqui agora, deixa eu entrar aqui, aí nós vamos lidar com o quê? Aí, a crítica textual, ela vai lidar com duas questões, evidência interna e evidência externa, evidência interna e evidência externa. Então, primeiro, eu vou lidar com a evidência externa. Dentro da evidência externa, vai lidar com três quesitos. Vamos lá. Primeiro quesito, quantidade, idade e tipo textual. Então, nós temos quantidade, idade e tipo textual. Nós temos quantidade, idade e tipo textual. Então, dentro da evidência externa. Então, eu vou julgar os valores de todas essas informações, em termos de quantidade, idade e tipo textual. Bom, vamos lá. Bom, em termos, a análise da expressão é gênito de poema, aconteceu o quê? Então, nós temos aí Alexandrinho, Bizai, Alexandrinho, eu vou colocar aqui agora, século V, para você entender a idade. Bizai, século V. Osoniano também, quinto século, quinto século. Atos, oitavo. Aí, por isso que você tem aí a própria edição, para você saber a adaptação desses materiais. Família I e XIII, são do século XIII. Opa! Aqui, depois o majoritário, quinto. Aí, nós temos latim e siriano, quarto século. Opa! Isso! Quarto século. Bom, aí, nós, a expressão e caminhando, que é essa expressão aqui, vamos ver a adaptação. Você vê que a maioria dos materiais aqui, o que aconteceu aqui, caminhando, quinto século, são os córdices, Alexandrinho é um córdice. Agora, o que é um córdice? Vamos lá, gente. Assim, em premissa, os manuscritos que vieram do Novo Testamento, vieram em papilho. Primeiro, o papilho. Depois que vieram o córdice. O córdice é o ajuntamento de pergaminhos no formato de um livro. Então, isso é córdice. Primeiro não vieram os córdices. Primeiro vieram os papilhos. Então, já existe um grau de importância devidamente a isso. Uma questão do que é mais antigo. Agora, não quer dizer que o que é mais antigo é o mais provável. Tem isso também. É isso que nós vamos discutir aqui. Então, os córdices, por exemplo, Alexandrinho é um córdice, Bizarro é um córdice, Fimera não é um córdice, Estranião é um córdice, Alta é um córdice. Aqui também, Sinaíntico é um córdice, Vaticano é um córdice, Efraim é um córdice, Reagão é um córdice, Colidete é um córdice. Também são córdices, tá? Todos no formato de um livro, material é pergaminho. Bom, então, nós temos aí o papilho. 45 é do século III. O papilho, 75, também é um século III. O córdice Sinaíntico, 4º século, Vaticano, 4º século, Efraim, 5º século, Régios, 8º, Coridete, 9º. Aí nós temos o córdice, Zacitinos, 6º século, Os minúsculos, 33, século IX, Minúsculo 5, 79, século XIII, O minúsculo 700, século XI, Minúsculo 8, 9, 2, século IX, O minúsculo 12, 4, 1, século XII, Versão ciríaca, século IV, E córdice, século IV. Então nós temos as versões, duas versões aqui, século IV. E aqui nós temos esse majoritário também. Aqui seria o que lá tinha, século IV. Bom, então nós vemos aqui, em termos de datações, Nós temos aqui o córdice da I, e o Vaticano. Vamos fazer um pequeno julgamento, Conselhante, em termos de quantidade. Em termos de quantidade, Vou colocar aqui como conceito A, E aqui como conceito B. Em termos de quantidade de materiais, Qual que se destaca aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Não, eu coloquei os minúsculos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém aqui se sobressai, Mais os outros 4 que eu não coloquei aqui, E falo os minúsculos. Então o conceito A em termos de quantidade, Ganha do conceito B. Beleza. Então o conceito A se sobrepõe ao conceito B. Em termos de idade, Qual que se destaca aqui? O conceito A ou o conceito B? O que que os senhores acham aí? Conceito A ou conceito B? Em termos de datação, vamos ver? Nós temos dois papiros do século III, Dois córdices do século IV, Duas versões do século IV. Aqui em termos de córdices, Nós temos do século V, Século V, 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 V. O que nós temos do século IV aqui? Apenas versões. Só que as versões, Elas procedem do quê? Essa é uma versão, Igual a versão em português. Essas versões, elas já são o quê? As versões, elas já são Para Fraseadas. Ou seja, para que exista a tradução, Elas tiveram que vir do quê? Uma tradução teve que vir ou de um papiro ou de um córdice. Então, se as versões é do século IV, O que você vai subentender? Para que essas versões estejam completas, Se é do século IV, Elas vieram de manuscritos do quinto século? Não. Não, porque elas são do século IV. Logo então, eu tenho que trazer uma probabilidade Que a versão latim inseriu, Tanto com as duas outras versões aqui, Procedem daqui. Professor, mas por que essas versões Não podem proceder dos papiros? Por quê? Porque os papiros não estão Completos, senhores. Aí é onde existe o problema gravíssimo nisso. Veja bem. Se nós temos versões do século IV, A única coisa que me leva a dizer Que essas versões existiram É com base nos córdices. Logo então, os córdices mais antigos são quais? Sinaítico? E o Vaticano? Os dois córdices do período dessas versões. As versões não podem vir dos papiros. Aí vem a pergunta também. E os córdices vieram do quê? Se os códices, se as versões são completas, Se subentende que elas vieram de códices completos. Se os códices estão completos, Pela lógica vieram de Uma data que lhe antecede De papiros completos. Porém, não existe papiros completos de todo o Novo Testamento. Aí vem uma outra pergunta. Professor, se não existe papiro completo de todo o Novo Testamento, E existem os códices completos, E as versões da mesma data que são completas, Como que elas se originaram? Se você não tem uma comprovação material, São os papiros, Você vai depender do quê? Não está aqui. Mas você vai depender dos, Ou das citações dos pais, Das igrejas. Só que se você pegar todas as versões dos pais das igrejas, Também não vai constituir um Novo Testamento. Aí é onde existe o maior impasse Do que hoje nós chamamos de Bíblia. Como que pôde a Bíblia chegar Nas versões, Nos códices, Se não existia papiro completo, Se você pegar a menção de todos os pais das igrejas também. Isso é. Estou me referindo a menções de pais das igrejas Em que período, senhoras? Em que período? Se você está lidando por versões do século IV, Com o código do século IV, Então você tem que ter a menção dos pais das igrejas Até esse século aqui, Até o terceiro século. Até o terceiro século. Para que você tenha isso aqui completo, Para chegar nas versões, Até o que você tem hoje em mão na Bíblia, Na tradução em português. Só que se você pegar os pais do primeiro Até o terceiro século, Não vai também construir um Novo Testamento. E aí se você for procurar Quantos papiros, Quantos, Quantidade de papiros, Até o século terceiro. Também não vai construir um Novo Testamento. Aí você depende do quê? Isso aqui é uma comprovação histórica? É. A menção do pai da igreja é uma comprovação histórica? É uma comprovação histórica quando existe o quê? Quando a menção desse pai da igreja corresponde ao papiro, Corresponde ao Códice. Só que para que ela corresponde àquele pai da igreja ser verdadeiro, É necessário que ele seja anterior a isso, Ou que exista papiros que antecedem, Ou seja, papiro, Vamos colocar no primeiro século. Existe um pai da igreja do primeiro século. Aí sim, Você tem uma concordância. Mas mesmo assim, Se você pegar todos os papiros do primeiro, Segundo século, Pais das igrejas, Do primeiro e segundo século, Você não vai ter um Novo Testamento também completo. Aí vem a pergunta, Como que ele existiu? E aí, Como que o senhor já acha que esse Novo Testamento existiu? Completo.